Música Hoje vamos fazer um desafio de foto no campo profissional da UZIPA Estamos aqui com os melhores jogadores, o Heft já está aí também, vai chutar Campo profissional rapaziada, bem diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal Apresentação dos participantes, nome de jogador Souzinho, vou fazer todos os gols hoje Isso aí, olha o goleirão ali Caleb, vou pegar tudo aqui, vai passar Deixa ninguém fazer gol não, tá? O professor vai participar, mas nem parecia fazer gol não Ah, o meu ele já sabe Preparado professor, tá? Com certeza Aí sim, hein? Mesmo Você pode ver também Meu nome é Davi, ó, que beijo aí com a minha cor Então é o seguinte pessoal, olha aqui Três chutinhos pra cada um, cheguei pra vocês ver, ó A barreira Vai ser essa daqui, barreira móvel, né? Agora não tem desculpa de menina baixando, de barreira mexendo Pra fazer gol, agora vai ter que passar por cima Olha o tamanho do gol lá, tropa, ó Gol enorme Caleb, já pode ir lá pro gol Caleb vai ser nosso goleirão Caleb já tá indo lá Deixa ninguém fazer gol, hein, Caleb? Três chutes pra cada, vamos ver quem vai ganhar Vamos falar de Top Eleven Que é o jogo de gerenciamento de futebol gratuito Disponível para Android, iOS, Huawei e dispositivos web Esse jogo já foi jogado por mais de 240 milhões de pessoas no mundo inteiro E está disponível em 31 idiomas Nesse jogo, você é o gerente responsável pelo time Então só você é contratar jogadores, realizar treinamentos Montar formações e levar o seu time à conquista de troféus E a principal novidade é que agora as partidas estão acontecendo ao vivo em 3D Dá uma olhada Então vamos lá, eu já vou criar o meu time Deixa eu escolher a minha cidade Aqui a gente pode escolher o escudo também Vamos colocar esse aqui com estrela Se é a primeira vez que você vai jogar esse jogo É só clicar aqui nessa opção It's my first time E o Mourinho vai te ajudar Explicando todos os passos do jogo E olha que recurso interessante, pessoal Agora as partidas acontecem ao vivo em 3D, mano Esse recurso foi muito pedido pela comunidade E o pessoal da Top Eleven atendeu Olha que da hora Enquanto o jogo está acontecendo em 3D ao vivo Eu posso também mexer aqui nas táticas Eu posso movimentar a minha mentalidade Posso deixar o time mais ofensivo, mais defensivo E acabou saindo um gol ali, olha Meu time tomou um gol What? É um jogo bem completo Aqui eu posso ver minha escalação, olha Em tempo real O jogo está acontecendo E o nosso time é o de azul E estamos chegando no ataque Vamos fazer esse gol? Nossa Olha o gol do time do Riquinho aí, família E empatamos o jogo 1x1 Vocês viram aí? Essa nova função de assistir o jogo Em 3D e ao vivo Está muito bom De passes aqui, tudo misturado E é isso Vamos ver esse jogo Olha lá Estou falando com vocês, família Eu sou um ótimo treinador Foi só alterar as táticas ali Pois é Vamos continuar com o Riquinho Tamo junto É vitória Acabou o jogo Ganhamos 2x1 É a sua vez de clicar aqui na descrição Baixar o Top Elev E começar a comandar o seu time É direto É direto Bate um É que eu vou por fora Já está filmando Tá Boa ele Boa aí Boa 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 Nota 10 Para a última cobrança Muito bom Minha vez agora Graveza do Riquinho, família Vamos tentar fazer esses 3 gols aí Top Boa 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 Ele tem que fazer um gol! Boa! Foi na hora! Quase! Propezo de corrido! Boa! Boa! A palma do pezo! Boa! Propezo! Boa! 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 Agora é a minha vez, com a perna canhota. Não foi dessa vez, passou perto, mas não entrou, os meninos foram melhores na bola. Próximo jogador aqui, por enquanto eu fiz um gol. O Zin fez outro gol para a pessoa também, não é? Tem que fazer, vamos ver, hein? Nossa! Quase! Hora do desempate! O Zin fez um, eu fiz outro, o professor fez outro também, quem fizer ganha, vai! Melhor do desempate! Melhor do desempate! Melhor do desempate! Gol! Se for a pessoa errar, já era, só não faço! Vai, goleiro! Vai! Vai! Nossa, o goleiro não tocou! É, menino, bom, goleirão! Valeu, valeu, meu goleiro, meu goleiro me bebeu! Você que assistiu os chutes de todo mundo aí, ó, comenta quem chutou melhor, se for o professor, se for o desempate, deixa nos comentários aí, que depois nós voltamos fazendo mais vídeos legais. Tamo junto aí, pessoal! Valeu! Valeu, valeu! É isso aí!